Música E aí, fone molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês uma informação que saiu ontem de forma oficial do canal da Konami. Infelizmente eu não pude trazer vídeo pro canal porque eu estive extremamente ocupado, né rapaziada? Então eu trago pra vocês com um dia de atraso, iremos falar sobre a nova parceria firmada entre Konami e Lazio. Sim, rapaziada, mais uma equipe italiana firmando-se uma parceria firme e forte com a Konami para ainda nesse pés de 2020 entrar em vigor. Eu vou passar pra vocês todos os detalhes, será que a equipe pode deixar o FIFA com essa parceria? Será que irá continuar no FIFA? Será que pode trazer algo mais como lendas e estádios? Fica ligado até o final do vídeo também, rapaziada. Então lembrando, se puder deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, vai ajudar pra caramba, se inscreve aí abaixo e ativa o sininho também. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, antes um pequeno trecho aqui, rapaziada, que eu separei exclusivamente pra isso, né velho? Esse vídeo aqui, eu vi no canal da Konami, eu vi no canal oficial do Pro Evolution Soccer, mas se ele está tão carente pra receber os créditos dos vídeos, ele quer ser citado, ser mencionado pelas pessoas, esse vídeo aqui fica total, totais créditos para o Renan Galvani, né velho? Não foi ele que deu essa informação, foi a Konami através do seu canal oficial no YouTube, mas ele está tão carente por isso, né velho? Esse vídeo fica totais créditos pra você, Renan Galvani. Agora vê se me esquece, tá? E para de ficar me mencionando no seu Twitter todo dia, diariamente, porque eu realmente não tenho nada contra você, tá? Só quero deixar claro isso antes que alguma pessoa comece a alimentar essa treta, eu não tenho nada contra ele. Beleza, totais créditos para o Renan Galvani. Então vamos aqui falar o que vocês querem saber, vamos falar aqui sobre a informação que tivemos, né rapaziada? Que saiu ontem no Twitter oficial da Konami e também através de seus canais no YouTube, eles liberaram um trailer bem bacana que eu vou estar disponibilizando aqui no primeiro link na descrição, onde eles refazem sim, reformulam algumas jogadas, alguns gols executados pelo Lazio na vida real em game. Isso eu achei bem legal, porque eles fizeram tudo bem bacana, um trailer bem legal, utilizando todos os uniformes dos jogadores com as faces licenciadas, e isso eu achei muito show. E o que pode resultar nisso futuramente, essa parceria entre Konami e Lazio? Bom rapaziada, como vocês sabem, atualmente a Liga Italiana é uma liga licenciada apenas em pés, só que por si só ela não dá o direito de utilizar as imagens das equipes, então por isso que temos algumas equipes italianas genéricas em pés, como é o caso do Milan e da Inter de Milão, e também genéricas em FIFA, como é o caso da Roma e também da Juventus. Então por si só ela não dá o direito da, vamos dizer que da distribuidora, da desenvolvedora de game utilizar as imagens dos times. Então será que a Lazio também possa estar deixando o FIFA na próxima geração, ou já na próxima versão? Bom rapaziada, pelo que parece, pelo que podemos observar no trailer, isso felizmente não vai acontecer, porque um contrato de exclusividade não foi firmado com a equipe da Lazio, né rapaziada? É apenas um contrato de parceria, e se for apenas um contrato de parceria da forma que foi, apenas um contrato de parceria, de partner comum, como qualquer outro e não de exclusividade, consequentemente também a Lazio poderia sim estar aparecendo no FIFA 21 por mais um ano, né galera? E essa sim é uma parceria bem bacana, que é só uma parceria entre a equipe e também a, vamos dizer que a desenvolvedora. É claro que poderia ser mais interessante dar uma atenção maior para equipes que estão genéricas no momento, como equipes da própria Liga Espanhola, até da própria Primeira Liga, apesar de não ter atingido o nível máximo de equipes exigidos, que podem sim ser utilizados, mas sim galera, eles foram lá e deram atenção para uma equipe que já está licenciada. Mas é bacana da mesma forma, porque podemos ter sim, já quem sabe no próximo ano, algumas faces sendo escaneadas dessa equipe, como eles fazem, normalmente dando uma atenção maior para as equipes parceiras, então podemos sim, quem sabe, termos algumas faces escaneadas. E no trailer também mostram alguns uniformes clássicos, isso já atingiu sim a curiosidade da maioria das pessoas para saber se esses uniformes clássicos viriam também no game, e eles já deixam claro que isso não vai acontecer. Os uniformes clássicos não virão disponíveis para vocês utilizarem a momento no MyClub ou qualquer coisa do tipo, né galera? Então podemos ter, quem sabe, também futuramente algumas novas lendas, porque na Lazio já passaram muitos jogadores de muita qualidade, quem sabe também podem estar chegando e pintando como lenda no próximo ano, já que com a saída, com a retirada do Milan e também da Inter de Milão perdemos algum bom número de lendas, né galera? Então, felizmente, sim, mais uma parceria firmada, e sim, mais algumas lendas também podem estar chegando futuramente em parceria com a Lazio, né galera? Então isso tudo é bem bacana, bem interessante. Mas infelizmente, essa parceria muito provavelmente não vai resultar em um novo estádio chegando futuramente, galera, porque o estádio, pelo que podemos ver, o mesmo estádio que costuma ser a casa da Lazio, é o mesmo da Roma, né galera? O estádio Olímpico de Roma, que já temos presente até então no PES 2021. Então, infelizmente, não teremos um estádio chegando junto a essa parceria com a Lazio, mas é sempre importante firmar esse tipo de parceria com grandes equipes. A Lazio já se encontra em um ótimo momento, está classificada para a próxima fase da Champions League, então é sempre legal, sim, eles terem essa parceria com essas equipes, já que tem muitas equipes com o top mundiais, como a Juventus, o Bayern, o Barcelona. É sempre legal também firmar essas parcerias com essas equipes, vamos dizer que um pouco menores, né galera? É claro que poderia dar uma atenção maior, como eu falei para vocês, para equipes genéricas, que pudessem sim vir licenciadas, porque nem todo mundo, como vocês sabem, tem um meio de patch, de option file, então infelizmente tem que sim, que viver, tem que sim, que jogar com as equipes de forma genérica. E um contrato de licenciamento, de parceria com essas equipes, poderia sim resultá-las nelas vindo de forma licenciada. Lembrando que a Konami ainda pode, quem sabe, firmar parceria com alguma equipe da Liga Espanhola, né galera? Porque a Liga Espanhola atualmente só tem o Barcelona licenciado, se não me engano, eles podem utilizar duas ou três equipes desse campeonato, então eles sim têm a permissão de licenciar alguma das outras equipes, menos as que já têm contrato de exclusividade com a EA Sports, como o próprio Real Madrid, Atlético de Madrid, eles poderiam sim dar atenção para algumas outras desse campeonato, que estão atualmente genéricas, só com seus jogadores licenciados, para passarem a vir totalmente licenciadas, já através de alguma próxima DLC. Mas até o momento que temos são isso, né rapaziada? É só isso que temos, só essa parceria com a equipe da Lazio. Infelizmente nós não temos muito mais coisas que podem chegar através da DLC, quem sabe alguma nova face, alguma atenção maior, dada por cima dessa equipe, mas eu acho que essa parceria, pelo menos ainda nesse PS 2021, não vai resultar em muitas coisas novas chegando, ok galera? Mas é sempre importante eu trazer esse tipo de coisa para vocês já ficarem ligados, porque futuramente devemos ter sim campanhas relacionadas a essa equipe, algumas faces também lendas chegando, então é sempre importante nós ficarmos de olho quanto a esse tipo de coisa. Bom rapaziada, vou ficando para aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar o seu like também, de se inscrever no canal, né rapaziada? Eu vou ficar por aqui, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho